Olha o trabalho da polícia, olha o trabalho da polícia, olha a polícia verificando, verificando computadores, verificando o armazenamento de imagens de cunho sexual em residências, nessa operação que foi deflagrada hoje com o objetivo de identificar criminosos que agem na internet, armazenando e compartilhando imagens de abuso sexual infanto-juvenil. Você está acompanhando algumas imagens cedidas pela polícia, mostrando esse trabalho que foi feito minucioso e segue sendo feita e a movimentação que acontece lá na delegacia da Polícia Federal e de lá ao vivo. Quem tem os detalhes é ele, Lucas de Carvalho, hoje comigo no Balanço Geral para trazer as informações. Lucas, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Rafa, bom estar aqui de novo no Balanço Geral, boa tarde para você que acompanha esse programa também aí de casa. Rafa, em Minas foram nove mandados de busca e apreensão cumpridos no total e aqui na região de Uberlândia, em cidades também como Araguari e São Gonçalo do Abaieté, foram quatro mandados de busca e apreensão cumpridos e também duas prisões realizadas em flagrante nessa operação, que recebeu então o nome de Operação Terabyte, que é aquela medida de armazenamento em computadores, celulares. Terabyte significa então aquela medida de mil gigabytes, que são uma medida bastante grande de armazenamento para significar justamente que a polícia está de olho naquelas pessoas que estão armazenando. Então, esse tipo de material, esse tipo de conteúdo, que é crime, conteúdo principalmente voltado para a pornografia infantil, o que é um crime muito sério, né, Rafa? O objetivo dessa operação então foi identificar e prender então esses criminosos em todo o país, que agem principalmente nesse ambiente digital, na internet, com o intuito de armazenar e compartilhar esse material criminoso. As polícias civis de outros estados, que também atuam voltadas para essa temática, participaram também dessa operação. Estão sendo cumpridos então em todo o país, simultaneamente, cerca de 141 mandados de busca e apreensão em todas as unidades da federação. E além disso, participaram desse esforço cerca de 750 policiais de diferentes estados. E a Polícia Federal ainda contou também com o apoio da Agência de Investigação Interna da Embaixada dos Estados Unidos. Somente entre dezembro e janeiro deste ano, foram cumpridos mais de 700, perdão, mais de 1.300 mandados de prisão de abusadores sexuais, que fazem então uso de, compartilham esse tipo de conteúdo em todo o Brasil. Rafa. Para você que está acompanhando aí o nosso Balanço Geral, esse trabalho que é importantíssimo, feito pela Polícia Federal. Lembrando que a pena é pesada, mas tem que ser ainda mais pesada para quem faz o armazenamento e para quem faz o compartilhamento desse tipo de imagem. E o trabalho que é minucioso, porque a partir do momento que descobrem um endereço específico, uma pessoa específica, e vão até lá e encontram esse tipo de material, aí existe todo o trabalho para tentar identificar como que esse material foi produzido, quem fez parte desse esquema criminoso. E também, se esse material estava sendo compartilhado para outras pessoas, e até mesmo comercializado, porque infelizmente isso acontece. E a pena é pequena, ela tem que ser aumentada, 8 anos é pouco, para quem comete esse tipo de prática criminosa. Mas o trabalho é minucioso, feito pela Polícia Federal, e esse trabalho, ele engrandece a partir do momento que existem denúncias. Se alguém sabe de alguma coisa, alguém tem algum tipo de informação, que seja relevante, procure os meios legais para denunciar, para que operações como essa sejam desencadeadas aqui na nossa região e no nosso país. E é um trabalho difícil, só que ao mesmo tempo tem muita gente que acredita que na internet é um mundo sem lei. Não é, não é, e não pode ser. Mas tem que ter esse tipo de trabalho que envolve a inteligência da Polícia Federal para chegar, evidentemente, a esses endereços e encontrar essas pessoas que respondem por essa prática criminosa. Não é só uma questão, gente, que é absurda, envolvendo a exploração sexual infantil juvenil. Mas uma questão que, infelizmente, tem gente lucrando com isso, fazendo negócio com isso, e usando essas imagens, comercializando para o mundo inteiro. É um absurdo isso, é um absurdo. E por isso que esse trabalho vem sendo desempenhado e muito bem pela Polícia Federal aqui na nossa região. Nós vamos continuar acompanhando, viu, de perto. O Lucas de Carvalho acompanhou, inclusive, toda a movimentação, essas vistorias que aconteceram em alguns endereços aqui na nossa cidade, né. Trabalho minucioso que envolve não só aqui, mas várias, várias cidades que vêm passando por esse tipo de trabalho da Polícia Federal.